nós desenvolvemos sempre trabalhos relacionados à área de desenvolvimento de modelos matemáticos, mas que reproduzem situações que estão presentes na nossa vida, no cotidiano. Então, pode estar envolvendo neurociência, pode estar envolvendo batimentos cardíacos. A gente também tem trabalho na área de proliferação de células incontroladas. Então, tem uma série de trabalhos que envolvem esses sistemas biológicos em si. Mas a parte, olhando de uma forma geral, são modelos matemáticos transcritos em forma de rotinas computacionais. Bom, eu vou parar de compartilhar essa tela aqui, o seu resumo, e aí você passa, você coloca a sua apresentação, ok? Beleza, deixa eu colocar aqui. Vou dar o stop sharing aqui, e aí você coloca a sua. Tá bom. Oi, Berê, tudo bom? Vou colocar aqui, deixa eu colocar no modo de apresentação. E esse é o slide da chamada, né, da propaganda que foi lançada na mídia. Basicamente, tem uma apresentação da pergunta do que que os nossos cérebros estão fazendo durante a pandemia. Então, é basicamente a bola da vez, né? A questão de um milhão de dólares agora. Eu vou passar esse slide só para iniciar, então. Eu não sei se a gente inicia agora já, professor? Sim, Kelly, pode começar. Já está na horária, já. Então, tá bom. Então, como eu havia dito, a questão principal para essa fala de hoje é o que os nossos cérebros estão fazendo durante a pandemia. Eu trouxe uma charge inicial, um cartoon, do Pink e o Cérebro. Algumas das pessoas que vão estar assistindo esse vídeo agora ou depois, pode ser que não tenham muita lembrança desse cartoon, mas ele ficou muito famoso, assim, principalmente porque existia uma frase da dupla dizendo que ia dominar o mundo, né? Sempre existia a pergunta, o que vamos fazer hoje? E aí um personagem perguntava e o outro respondia, vamos dominar o mundo. E essa época de pandemia está mais ou menos assim. A situação é sempre, o que a gente vai fazer hoje? O amanhã é sempre planejado. A gente tem uma visão do que pode acontecer, faz planos para o amanhã, mas, de repente, a estatística muda e a gente tem que mudar os planos do amanhã para depois do amanhã e assim está a nossa vida na situação pandêmica. Mas e o nosso cérebro? Como ele está se comportando durante todo esse processo? Em 2017, o grupo do qual eu faço parte, envolvendo diversas pessoas, nós publicamos um trabalho que mostrava exatamente o fato do cérebro não ser estático. Então, o que eu estou querendo abordar hoje, mostrando para vocês o que o nosso cérebro está fazendo, é uma questão de olhar o copo meio cheio. Nós, muitas vezes, olhamos para a situação pandêmica só pelo viés da parte ruim que está acontecendo. Ela não tem parte boa, se você for analisar mesmo, não existe essa... Mas o que acrescentou nos nossos dias que não existiam antes? Isso tem auxiliado o nosso cérebro cada vez mais a correr atrás de coisas novas. Então, eu vou explanar um pouco sobre isso no seminário e mostrar que nós temos trabalhado muito o nosso cérebro nos últimos dias, na verdade, nos últimos cinco meses, né? Se vocês fizerem uma análise do tempo que passou. Nesse segundo slide, eu mostro aqui uma abordagem sobre, mais ou menos, como está a nossa vida. Então, vejam só. Nós temos estudado muito. Mesmo as pessoas que pensam assim, ah, não, minha vida não mudou nada, eu não estou fazendo nada diferente. Isso não é verdade. Muitas vezes, você se pega tendo que aprender coisas novas para ou poder passar para outra pessoa, ou mesmo para poder executar uma tarefa. Algumas pessoas estão trabalhando em home office 100% do tempo. Outras pessoas têm a situação de trabalhar no home office parcial. Uma parte do tempo vai para o trabalho, outra parte fica em casa fazendo seu home office. E outras pessoas não tiveram a oportunidade de conseguir executar suas atividades em casa e precisam ir para o seu trabalho. Visitar uma estrutura física, como fazia antes do processo pandêmico mesmo. Mas, lá dentro do trabalho, ela tem que mexer com pessoas que estão dentro do home office. Então, querendo ou não, você tem que se adaptar e tem que aprender algumas coisas novas. A partir do momento que você sai do seu estado estático, sai daquela situação, a sua situação de conforto e procura novas situações para resolver problemas, você acaba treinando o seu cérebro de alguma forma. Então, conexões vão sendo reestabelecidas, fortalecidas, algumas vão se perdendo e o seu cérebro vai se transformando a cada momento. Com a situação pandêmica, os problemas aumentaram absurdamente. Parece que todo dia cai um caminhão de problemas nas nossas costas. Só que resolver problema também é treino. Então, a partir do momento que você tem problemas, você passa a buscar soluções. E essas soluções ajudam tanto no processo onde você resolve a situação, como no seu processo de treino do cérebro. Muitas pessoas precisam, continuam executando tarefas e ainda tem que cuidar, por exemplo, dos filhos que não têm atividades escolares em uma situação presencial, precisam dar um auxílio para essas crianças em relação aos estudos. Alguns pais reclamam que a situação não é muito confortável, porque não é gostoso você falar para uma criança que você não consegue explicar para ela aquilo naquele momento. E não é todo mundo que é obrigado a saber aquele determinado assunto. Às vezes você não sabe, e não é feio dizer que não sabe. Mas você pode procurar saber um pouco mais sobre o assunto para passar depois. As crianças têm brincado mais com atividades que são lúdicas. Elas têm participado mais de atividades familiares. Mas também, em compensação, algumas outras problemas vão surgindo, porque aumenta a quantidade de violência doméstica, aumenta também os problemas em relação à economia. Então, todas as versões da pandemia, elas estão acumuladas e elas são discutidas em relação ao que nós pensamos, ao que nós criamos em relação a isso. O nosso tempo, essa imagem que eu coloco na lateral, basicamente mostra uma mão segurando um relógio e esse relógio vai se desfazendo. Esse é o nosso tempo. Se todo mundo parar para pensar o que está acontecendo agora com o nosso tempo, é basicamente isso. Ele tem escoado pelas nossas mãos. O tempo escorre pelos dedos aí. E parece que você levanta de manhã, quando chegou a noite, você não fez nada. Mas, na verdade, você fez diversas coisas. Fez muitas coisas. E quando eu estava procurando algumas imagens para retratar o uso de aplicativos, de equipamentos como celular, eu me deparei com essa imagem onde existem diversas pessoas sentadas em volta de uma mesa segurando celulares. E aí existia, assim, um pouco antes da pandemia, uma grande discussão falando eu encontro diversas pessoas em diversos lugares. Essas pessoas deviam estar conversando entre si e elas estão com aparelhos de comunicação nas mãos, digitando mensagens ou escutando áudio ou mandando áudio ou vendo rede social. E era uma situação preocupante antes da pandemia, porque as pessoas estavam deixando de ter o contato social para estabelecer uma nova forma de contato social, que era virtual. Existiam diversas plaquinhas nos lugares, assim, aqui não tem Wi-Fi, converse. Só que agora a situação mudou. E quem somos nós? Nesse momento, por exemplo, nós somos retângulos. Todo mundo está se olhando aqui na apresentação, quando possível, né? Em forma de retângulos. Quando você vai para a sua aula na instituição de ensino superior, por exemplo, você se encontra remotamente com o seu professor e você e o seu professor são retângulos que conversam e que trocam informações e ele passa as coisas e você também passa as coisas. E as pessoas visitam a casa das outras e elas são apresentadas a situações que antes não eram reais para elas. Às vezes você conhece o animal da pessoa você conhece o filho, a filha, você conhece a família inteira quando você está tendo uma aula. Então, tipo, essas interações foram surgindo ao longo do tempo e o seu cérebro foi se acostumando com isso. Todos os dias a quantidade de informação que nós recebemos via internet, via jornais, via N informações, até a vizinhança passam informação hoje em dia mais do que estava passando cinco meses atrás. Uma prova disso é quando você vai para o Google Trends, por exemplo, e começa a buscar palavras. Antes as pessoas usavam muito o Google Trends para procurar as palavras que estavam na moda e como estava o assunto em relação às buscas na internet. Hoje em dia, se você vai lá e começa a buscar assuntos, por exemplo, vou citar alguns exemplos aqui. Coloca lá a palavra educação. Coloca a palavra covid. Coronavírus. Como fazer. Cozinhar. Coloca todas as palavras imagináveis que vocês têm curiosidade de saber como elas se comportam e vocês vão notar que nos últimos cinco meses a procura por essas palavras aumentaram. Independente da quantidade que aumentou, elas aumentaram. Então, é sinal de que as pessoas estão buscando mais saber informações. Elas acessam esses sites de busca? Elas não, né? Nós acessamos os sites de buscas e colocamos lá o que a gente está procurando. Se é um assunto específico da área ou mesmo se é uma receita de bolo, você está procurando. E a partir do momento que você procura, você tem que selecionar essas informações. Então, o seu cérebro tem que estar funcionando para que você consiga peneirar tudo isso. Você está treinando. Está treinando a todo momento. Existe uma coisa muito presente hoje em dia, que é a discussão em relação ao ensino remoto e ao ensino da educação à distância. Esse slide eu quero dar crédito para um amigo, que é o professor Rodrigo Lopes. ele preparou essa seleção de ferramentas para transmissão, para performance e de recursos que são abertos quando a gente deu um treinamento para docentes. Então, mas por que eu quero chamar a atenção nesse slide principalmente? Porque nós estamos usando ferramentas que muitas vezes já existiam, só que a gente não dava muita bola naquele momento. E agora virou uma coisa normal. Os acadêmicos vão para Google Classroom, os professores visitam streams, exibem suas lives pelo YouTube, trabalham questões interativas, fornecem link de vídeo para os alunos assistirem. Nós estamos lá na nossa casa e de repente aparece no Facebook alguma coisa interessante do jornal ou de alguma coisa de outro lugar que está sendo fornecido a informação via stream. E você acaba assistindo aquela live naquele momento porque te interessou. Então, todo esse conjunto de informação que tenta melhorar a nossa situação na pandemia, ele também é uma forma... Eles todos são uma forma de treinamento do nosso cérebro. Muitas vezes a gente já usava alguma ferramenta antes, mas essa alguma ferramenta não é mais suficiente porque a situação cresceu muito e você precisa ser atrativo. Então, você tem que aprender novas coisas para poder passar para os outros coisas interessantes também. Essa visão da transformação que acontece vem sendo chamada de reinvenção. As pessoas estão se reinventando para o novo normal. E o que é isso? É treinar seu cérebro. Toda hora nós temos treinado o nosso cérebro, mesmo sem perceber. Para que a gente faça um exercício de treinamento agora, eu quero fazer uma atividade com vocês agora em tempo real. Então, como que vai funcionar essa atividade? Esse slide que eu estou exibindo, existem duas formas da gente interagir nele. A primeira é, se você tem um leitor de QR Code no seu celular ou no seu aparelho de comunicação, você pode simplesmente ler esse QR Code aqui. E na leitura do QR Code, se pedir o número é esse aqui, 62-39-29. E vocês precisam citar duas palavras sobre o que você está fazendo durante a pandemia. Caso você não consiga acessar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou dar um stop share aqui, um minuto, e vou postar para vocês, no chat, um link aonde vocês... Opa! Uma travada agora em tempo real. Deixa eu colocar aqui. Vocês podem acessar também por esse link que eu postei. O código, se caso for necessário, é o 62-39-29. E aí colocam as duas palavrinhas. O legal do trabalhar no remoto é que a gente pode ver o que está acontecendo em tempo real. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou partilhar uma outra tela com vocês, que é a própria tela do... Isso. Aqui. Vou colocar no modo apresentação para todo mundo começar a perceber a transformação que está acontecendo com a nossa nuvem de palavras. Vejam o quão interessante é o fato de que as pessoas podem interagir, podem estar postando as suas opiniões sobre o que está fazendo durante a pandemia e sobre o seu relato mesmo. E conforme as palavras vão aparecendo em maior quantidade, elas vão ganhando uma estrutura de citação maior. Então, por exemplo, vejam que a palavra estudando, trabalhando, ela ganha um destaque maior que as outras. é porque essas palavras estão sendo citadas mais vezes. E essas palavras, elas têm conexões entre si. Vejam que, ao longo da nossa fala aqui, essa nuvem vai se transformando. É uma ferramenta legal de se utilizar, porque você consegue mostrar isso em tempo real, mas o interessante também é que para poder utilizar essa ferramenta, você tem que aprender a usar a ferramenta. Então, ao mesmo tempo que você está buscando alguma coisa para mostrar para outra pessoa, você também está treinando o seu cérebro na hora que você estuda para conseguir utilizar a ferramenta. Depois que nós terminarmos o seminário, aqui essa apresentação, eu vou disponibilizar para o professor a apresentação e também vou disponibilizar o link dessa nuvem para que todo mundo possa baixar, se quiser, né? Então, pode fazer o download depois. Com isso, vocês podem perceber que o remoto, essa interação que a gente tem ao longo do tempo aí de forma acumulativa, ela acaba propiciando muitas formas de interação. Mas as pessoas não costumam olhar a matemática que tem por trás. Então, por exemplo, situações como essa que a gente coletou agora de dados podem ser transformados em números. E esses números podem ser interpretados em forma de equações. É basicamente interpretações como essa da vida real, da coleta de dados, que são feitas quando a gente vai transformar uma situação biológica numa situação matemática também. Então, para dar sequência no nosso seminário aqui, eu vou mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Ao longo dos anos, as gerações vão se transformando. A gente tem diversas características em cada uma das gerações. Saindo da geração que estava lá no final da Segunda Guerra Mundial e passando com tudo até chegar na geração que tem inteligência artificial presente no seu dia a dia, que discute a internet das coisas, que vai no mercado e conversa com uma TV, que chega na casa dos colegas ou que chega em alguma situação mais atípica e consegue identificar o que tem ali naquela situação e os pais não conseguem. Porque as gerações foram mudando e muitas vezes a gente não acompanhou essa evolução de todas as gerações. Muitas vezes nós nascemos numa geração onde a internet não era presente ainda e aí a gente foi adquirindo os conhecimentos ao longo do tempo e usando isso. Mas existem gerações que nem sabem o que é não ter internet. para eles é uma situação muito normal chegar aqui e conversar. A gente está conversando e isso é possível acontecer e é possível achar normal. Por que eu chamei atenção para isso? Por conta do que a gente vem chamando de novo normal. Vejam duas situações agora. A primeira situação é uma onde eu coloquei aqui um exemplo de uma reunião que a gente teve ontem lá na faculdade onde os coordenadores estavam discutindo algumas situações. É interessante que todos estão nas suas casas fazendo o seu home office ou no seu office mesmo no seu escritório trabalhando e todo mundo discutindo os problemas que eram necessários. Muitas vezes nós que estamos nesse print que agora não é mais a fotografia agora é o print nesse print de tela não necessariamente nascemos numa situação onde a internet já existia e a gente se readecuou. Mas agora eu vou mostrar para vocês um vídeo rapidinho de uma situação de uma criança de três anos. Então aqui relato exatamente a situação onde antigamente nós tentávamos no imaginativo brincar por exemplo de dentista. Então você imaginava que você era um dentista que tinha pacientes e que você trataria os dentes de um determinado uma pessoa ou um animal e tal. agora eu vou mostrar para vocês como está a situação atual. Vamos lá. Vou colocar aqui o som. Olha que somente! e aí o somente! O somente! O somente! Obrigada. É uma situação real, a gente pode notar o seguinte, que a criança, ela quer alertar, né, que eu pedi o consentimento para os pais desse, para liberar esse vídeo, logicamente, então, e vocês podem notar o meu português paranaense perguntando as coisas para ele, né, então, é uma coisa, uma situação bem, bem, engraçada de se pensar, agora a criança pega um tablet e ela tem toda a habilidade de manuseio, de touchscreen, simplesmente ela pega, ela começa a deslocar, sabe o que fazer, e ela brinca, e ela brinca como se fosse a coisa mais normal do mundo, porque é a coisa mais normal do mundo para essa geração. Então, vejam que muitas vezes a gente, brincando com uma situação imaginativa, não teria a noção de que um raio-x era possível, daquele dente ali que estava doendo, mas agora é, é possível. Não estou falando que todas as pessoas têm acesso a esse tipo de tecnologia ainda, seria excelente se fosse possível, mas ainda não é possível. Mas o que nós estamos discutindo agora nesse momento é que o trabalho que nós temos para aprender algumas coisas e treinar o nosso cérebro em relação a isso, a manter o nosso cérebro não estático, muitas vezes já é o normal de outras pessoas. E talvez esse normal de outras pessoas, quando a pandemia acabar daqui a um tempo, e nós tivermos uma vacina, por exemplo, e as pessoas voltem para o antigo normal, elas tenham que aprender coisas que nós sabíamos antes, e que nós sabemos. Então, é uma troca de experiência todos os dias, é sempre uma troca de experiências. Com isso, eu passo aqui para esse slide e mostro exatamente para vocês o que era dito antes em relação à modelagem, o que os meus colegas e eu de grupo, meus amigos e eu de grupo apresentávamos antes, e o que é o nosso normal hoje. Nós falávamos muito em relação ao condicionamento, quando a gente ia falar da plasticidade cerebral, dessa probabilidade, dessa realidade do nosso cérebro estar se transformando a todo momento. Então, nós ressaltávamos sempre dois casos, onde um, onde uma pessoa sofreu um acidente, e esse acidente acabou causando perda de massa cerebral, e ela teve uma transformação em relação às conexões cerebrais, ou seja, a pessoa perdeu parte do cérebro no acidente, teve todo o tratamento médico que era necessário para que a cicatrização acontecesse, a pessoa não veio a óbito, mas ela teve uma transformação em relação às conexões que ela tinha no cérebro, para que a vida continuasse. Ou se não, a situação onde nós considerávamos que escrevíamos com uma determinada mão, e aí, de repente, aconteceu algum acidente, e não era mais possível trabalhar com essa mão, então a gente passou a escrever com a outra mão. Essa escrita não era uma coisa... Opa, tem alguém falando que está sem áudio? Não sei se para todo mundo está sem áudio. Alguém me dá um retorno, por favor? Não, a gente tem áudio, ele deve sair e entrar outra vez. Tá bom, então. Então, beleza, vamos continuar. Nessa situação, você refaz conexões treinando a escrita com a outra mão. Não é perfeita? Muitas vezes, se você não treinar muito, essa escrita sai bem ruim. Tem que pegar uma caligrafia ali, para poder entender o que está acontecendo. Mas, de qualquer forma, você consegue estabelecer essas reconexões a partir do momento que você treina. E agora, vejam como está a nossa situação atual. Nós não precisamos mais dar exemplos que são exemplos que já aconteceram. Agora, é possível falar do nosso novo normal. Onde nós já estamos condicionados a utilizar o álcool gel e a máscara. É cotidiano agora. Agora, você tem a ideia do álcool gel e já se discute a qualidade do álcool gel agora. E a máscara também é uma coisa bem cotidiana. Inclusive, quando você sai de casa e esquece sua máscara, para muitas das pessoas, e deve ser assim, inclusive, você pode ter aquele sentimento ruim, assim, pô, mas eu estou sem máscara agora? Está todo mundo de máscara e eu estou sem máscara. Nós já estamos condicionados, a gente já treinou e refez essas conexões ou criou essas conexões da necessidade do uso da máscara e do álcool gel. É uma situação que é real, é o nosso dia a dia. Como que eu posso chegar nessas afirmações e apresentar para vocês a versão do nosso cérebro não é estático, só que olhando para artigos científicos. Então, ao longo dos anos, eu ressalto que, assim, nós somos a maioria das pessoas que fazem parte desse grupo. somos físicos e nós trabalhamos com dados que vêm de profissionais da área de saúde ou da área de, na verdade, assim, podem ser N grupos externos que coletam dados e nós trabalhamos com esses dados ao longo do tempo. Então, nós não fomos para o laboratório coletar os dados. Esses dados são coletados por outras pessoas. Mas nós criamos as rotinas para transcrever o que está acontecendo ou, pelo menos, chegar muito perto disso. Como eu tinha citado antes, esse trabalho é de 2017. E ele já previa essa ideia de que o nosso cérebro não é estático. Mas a ideia não brotou do nada. E também o trabalho é um resultado de muita pesquisa. E como é feita essa pesquisa? Basicamente, você tem que, para poder entender isso, pensa no seu cérebro. Quando você fala em cérebro, primeiro você lembra da sua cabeça, daí você lembra que tem um crânio, e daí dentro desse crânio tem lá uma massa que parece uma noz toda enrugadinha, e é essa a lembrança inicial que a gente tem de cérebro. O cérebro tem uma composição, e nessa composição existem células neuronais que são chamadas neurônios. Não existem só os neurônios lá no nosso cérebro, mas a parte que eu quero chamar a atenção nesse momento são os neurônios. Esses neurônios, eles estão conectados entre si. É como se fosse assim, imagina uma situação onde você tem muitas pessoas, e essas pessoas dão as mãos. Em alguns momentos, as pessoas conseguem dar a mão para o seu vizinho, mas em outros momentos, esses vizinhos também têm que dar a mão para outras pessoas. Então, eu tenho uma imagem aqui que mostra uma situação onde muitas pessoas colocam as mãos entre si. Isso é uma conexão, por exemplo, que poderia acontecer entre seus neurônios. Muitos neurônios conectados em um determinado ponto. E também podem ser neurônios que estão conectados só um a um. Então, existem diversas probabilidades, diversas formas de conectar seus neurônios quando você escreve um programa, ou quando você escreve uma rotina computacional. O importante de se saber nesse momento é que no nosso cérebro existem essas conexões que são chamadas de conexões elétricas, existem as conexões que são chamadas de conexões químicas, essas conexões podem ser escritas como equações, e os neurônios podem ser conectados dentro dessas equações. Inicialmente, você propõe uma ideia de como é essa ligação entre os neurônios, e depois você vai evoluindo o seu modelo matemático. Evoluindo ao ponto de que você consegue tirar resultados. Há muito tempo atrás, porque agora o tempo voa, dentro da área que envolve a neurociência e as redes, as teorias são sólidas, mas a todo momento existem novas descobertas, porque o cérebro é uma coisa magnífica, é um sistema super complexo, talvez seja o sistema mais complexo que nós temos. E a todo momento as pessoas estão contribuindo com novas informações. Então, basicamente, construir matematicamente essa ideia de um cérebro virtual, onde você pode estabelecer conexões, fazer a transcrição em relação a uma equação, é conseguir olhar o comportamento do cérebro em forma de uma estrutura gráfica. Muitas vezes, o que nós estamos, o que os pesquisadores dessas áreas estão buscando, são interpretar esses sinais. Por exemplo, aqui, eu tenho na lateral um sinal que é um sinal considerado, por exemplo, como um spike, que é um disparo, e eu também posso ter diversos disparos acumulados em um determinado período, que é conhecido como burst. Essa ideia de interpretação dessas figuras gráficas podem resultar em diversas novas interpretações, tanto para conseguir traduzir o que acontece com doenças degenerativas, quanto com as máquinas mesmo. Então, em 1952, o prêmio Nobel foi atribuído a Hodgkin e Huxley, a Alan Hodgkin e Andrew Huxley. Não só ele, se existe mais um terceiro pesquisador ainda, mas o modelo principal, quando vocês ouvem falar em modelo HH ou modelo Hodgkin e Huxley, é o modelo, basicamente, que transcreve matematicamente o que acontecia numa troca iônica em um axônio. Toda essa ideia de trabalhar com as equações e começar a falar em canais iônicos, às vezes, não é interessante para 100% do público, porque, hoje em dia, nós transmitimos as ideias não só para pessoas que são vinculadas à matemática, à física, à química, e olham para essas equações com um maior interesse. Mas é transmitidas, as nossas ideias vêm sendo passadas todos os dias para todo tipo de pessoas, para todas as pessoas que trabalham nas mais diversas áreas. Então, a comunicação que tem sido estabelecida hoje em dia, ela precisa ganhar essa característica de multidisciplinar. É interessante olhar não só com os seus olhos da área, mas também com os olhos das outras pessoas que também têm interesse em saber o que você está fazendo e querem repassar o que você está fazendo, mas elas não necessariamente querem olhar para o seu trabalho com o viés matemático. Às vezes, elas querem olhar para o seu trabalho com o viés da biologia ou com o viés da psicologia. elas querem olhar o seu trabalho, mas não necessariamente com os mesmos olhos que você tem. Então, vejam só, essa mesma versão do trabalho que a gente observa agora, com N referências, com traduções matemáticas para a equação, com uma interpretação gráfica em relação a um circuito elétrico, é basicamente a mesma coisa que está escrito, mas não é a mesma coisa para todo mundo. Então, muitas vezes, as pessoas não querem olhar exatamente essa ideia das equações matemáticas, mas querem olhar, por exemplo, uma estrutura onde eles simplesmente veem que essa troca iônica vai acontecendo, que existem esferas que representam um íon específico e outras esferas que representam outros íons e que eles evoluem numa troca ao longo do tempo. E isso é a propagação do sinal lá no seu, o seu impulso nervoso no neurônio. É interessante passar essa ideia? É lógico que é interessante. conhecimento é interessante para se passar para todos os níveis e para todas as pessoas. É interessante que todo mundo tenha acesso ao conhecimento. E é para reconhecimento próprio, para que a pessoa tenha aquela possibilidade de discutir aquilo, nem que seja no nível mais básico, mas que ela possa fazer isso. com isso eu mostro para vocês esse slide que basicamente diz o seguinte, ao longo do tempo muitas pessoas sentaram em frente a um computador, evoluíram rotinas computacionais, estudaram muito, leram trabalhos que vieram lá desde 1890 até chegar hoje e que essas pessoas continuam sentadas evoluindo seus trabalhos. E para essas pessoas o que que mudou? Eu pergunto agora para essas pessoas que estavam lá o que que mudou? Será que a vida delas mudou? Ou será que elas acabaram descobrindo que elas já viviam numa quarentena? Muitas pessoas tiveram suas rotinas alteradas, mas algumas pessoas não. Algumas pessoas sentiram uma leve mudança porque agora não podem mais, por exemplo, ir numa forrascaria aberta ou se não se encontrar um pouco mais com seus amigos. Mas isso é uma situação que é pensável. Imaginem para quantas pessoas as coisas mudaram e para outras pessoas as coisas não mudaram. É super interessante que isso seja levado em consideração. E ao longo do tempo, ao longo dos anos, nós publicamos alguns trabalhos relacionados a essa plasticidade cerebral, mostrando que novas experiências realmente induzem a uma organização diferente da que era ofertada no início. Ou seja, seu cérebro começa de um jeito, mas quando você realmente é exposto a novas experiências, você treina seu cérebro e acaba estabelecendo novas conexões ou reforçando conexões que eram antigas. Isso vem de encontro com teorias antigas, teorias que já são bem estabelecidas, mas que ficaram ao longo do tempo sendo trabalhadas, trabalhadas, discutidas, e parece que as pessoas meio que esqueceram. Mas só que agora não, agora é necessário lembrar. Você está trabalhando todos os dias o seu cérebro. Independente de olhar para as teorias com viés matemático, com viés computacional, com viés biológico, você continua treinando o seu cérebro. Existem outros exemplos que eu posso dar que também acontecem dentro dos trabalhos matemáticos que nós temos, que são interessantes para se discutir por conta do como você passa a informação é importante para outras pessoas. Ao longo dos anos, esse aqui é um exemplo bem clássico também, ao longo dos anos, a gente sempre busca informações em relação ao PIB, ou seja, ao dinheiro do mundo. Se você tem uma teoria ou tem algum problema que causa impacto em relação ao PIB, ao produto interno bruto, ou que causa influência na sua economia, tanto local como mundial, ou quanto a nível de país, essas teorias elas são relevantes, porque envolve dinheiro, é relevante, basicamente isso daí, é tipo aquela coisa assim, quando você sente as coisas, quando mexe no seu bolso, uma das coisas que vem surgindo ao longo do tempo é sempre a propagação da informação, antes, você não tinha muita ideia de que as coisas aconteciam, porque a propagação da informação não era tão rápida como é hoje em dia com a internet, então, às vezes, eu vou falar uma coisa agora, por exemplo, em relação ao câncer, muitas pessoas eram acometidas e vinham a falecer, mas você não ficava sabendo da quantidade de pessoas que morriam acometidos desse conjunto de doenças, porque você não tinha acesso à informação, mas agora essa informação chega, e aí dá a impressão que aumentou muito, mas na verdade o que aumentou é, primeiro, expectativa de vida, as pessoas vivem mais, então, com isso, acaba tendo mais informação de quem morreu ou de quem foi acometido da situação, e agora nós temos a situação do COVID, onde, muito provavelmente, ao longo das bibliografias, das modificações das bibliografias, além de varíola, gripe espanhola, peste negra, tuberculose e AIDS, o COVID vai entrar na estatística também, como doenças ou vírus que surgiram ao longo dos anos e que fizeram um efeito tanto na nossa taxa de mortalidade quanto na expectativa de vida, a expectativa de vida é um pouco mais discutível agora, mas a taxa de mortalidade e o PIB certamente foram alterados. Isso são formas de olhar, porque as pessoas também poderiam estar olhando para esses dados em formas de equações, mas será que é interessante para todo mundo olhar em forma de equação? Será que mostrar um gráfico para uma pessoa e explicar como esse gráfico está se comportando não é mais interessante naquele momento do que simplesmente lançar a mão de uma equação? Então, depende muito do público. A resposta é basicamente que depende do público. Se é um público muito específico, às vezes é mais interessante mostrar equações. Trabalhos relacionados, por exemplo, às discussões que vêm com câncer, com proliferação de célula incontrolada, com quimioterapia, muitas vezes eram apresentados com bolos com bolos maçantes de equações e nós discutíamos todos os parâmetros que eram abordados naquelas equações. Mas, como eu disse, depende muito do público. Às vezes, o que o seu público quer olhar é simplesmente o fato de que existem situações onde você aplica quimioterapia e uma situação onde você não aplica quimioterapia. nas duas situações você tem resultados e o que é importante passar para o público é que independente da situação onde você tem uma grande expectativa de vida em relação à quantidade de aplicações de quimioterapia ou não, aplicar a quimioterapia ainda vai aumentar a expectativa de vida. Então, depende muito do público e depende muito do que você está querendo, da confiança que você está passando em relação àqueles seus resultados. Eu chamei atenção para esse exemplo porque é mais um dos exemplos que a gente pode usar em relação a como apresentar para o público esses dados que vêm sendo discutidos ao longo do tempo. então, basicamente, o que é interessante? Dependendo do público é interessante mostrar as equações, dependendo do público é interessante discutir certos pontos e dependendo do público é necessário você buscar novas coisas e treinar seu cérebro e mostrar que seu cérebro não é estático. Eu chamo a atenção principalmente para a última imagem para a lateral que a gente tem aqui que é primeiro um tomógrafo sendo mostrado em versão original de como sai da fábrica e depois com uma transformação. Uma das ferramentas que vêm sendo utilizadas hoje em dia e bastante difundidas é o design fim. Eu confesso que às vezes eu não dava muita bola para esse design antes de começar a perceber que realmente ele é necessário. A gente tem uma história muito engraçada quando publicou um artigo em relação à matriz do gato e recebeu um feedback de algumas pessoas dizendo que nós estávamos ferindo a situação dos animais e atacando os animais uma coisa assim mas na verdade eu entendo o público porque a culpa não foi do público a culpa foi de como a notícia foi passada muitas vezes a notícia não foi passada de forma clara a matriz do gato não era nossa a matriz do gato ela é uma matriz é uma matriz cerebral de mapeamento de conexões entre neurônios que um pesquisador chamado Scanio estudou durante muitos anos e aí ele transcreveu todas as conexões em pesos tipo ele colocou assim conexões que são extremamente fortes valem três conexões que são mais fracas valem dois conexões que são muito mais fracas valem um e o que eu não sei de informação vale zero então ele transcreveu isso em forma de números e nós nas rotinas computacionais usamos mas na hora de passar essa informação talvez não tenha sido uma informação passada por completo talvez nós não tenhamos olhado todo o público que veria o trabalho e uma das ferramentas que a gente pode utilizar hoje em dia para tentar olhar todo o público é o design think essa é uma história bem interessante quem tiver interesse depois vai perceber que um engenheiro foi contratado para trabalhar a ideia de crianças que tinham que fazer tomografia e aí ele começou a perceber que não dava para mudar a máquina da tomografia toda a estrutura estava ali e ela não tinha como ser alterada o que ele poderia fazer era olhar para aquela máquina como crianças olhavam então ele caminhou durante dias num hospital de joelhos para começar a enxergar o que essas crianças enxergavam e aí ao longo dessa caminhada dele ele percebeu como poderia ficar melhor o exame em relação a todas essas crianças que teriam que fazer então ele olhou com outros olhos ele se colocou no lugar daquela criança e começou a perceber o que deveria ser aplicado é um pensamento tecnológico e é um pensamento humano ao mesmo tempo o que é legal é que eu aprendi isso com uma docente chamada Verlaine eu agradeço muito ela sobre a questão dessa empatia que deve existir e também que a gente não deve levar a empatia ao extremo porque a partir do momento que você leva a empatia ao extremo ela vira outra coisa que é compaixão então não necessariamente você tem que levar tudo ao extremo e transcrever tudo isso não é fácil então para finalizar essa nossa discussão de hoje eu quero mostrar para vocês essas duas imagens muitas vezes é mais viável você apresentar para o seu público uma coisa como uma cadeira que está no início sendo mostrada na sua forma original simples enxuta limpa só com discussões mínimas do que mostrar todo um aparato tecnológico de uma cadeira gamer que muitas vezes a pessoa vai simplesmente devagar e vai falar e vai olhar e falar assim que bom é bonito é tecnológico não entendi mais nada então tudo depende do público que você está olhando e mais precisamente o que é interessante de toda essa discussão que nós tivemos hoje até agora que na verdade não foi uma discussão porque só eu falei então por enquanto ainda é monólogo o que que os nossos cérebros estão fazendo durante a pandemia eles estão se transformando a todo momento isso já acontecia antes só que acontecia de forma diferente e agora as informações chegam com muito mais rapidez e também você precisa executar as tarefas muito mais rapidamente e às vezes ela passa e passa desapercebida às vezes a gente levanta e dorme e aí não viu o que aconteceu durante o dia não viu o quanto o seu cérebro treinou não viu o quanto ele deixou de estar na situação de conforto e aí você chega no fim do dia acabado acabado de tanto executar atividades tanto atividades que vão cansar sua estrutura física mas também que vão cansar seu cérebro que a gente costuma dizer eu estou com a cabeça cansada hoje por conta de adquirir tantas informações ao longo do dia só que o interessante é que a todo momento essa plasticidade cerebral está acontecendo isso é super interessante e está acontecendo com todo mundo então querendo ou não aquela transcrição toda aquela transcrição matemática que aconteceu em 2017 está sendo comprovada hoje em dia todos os momentos aqui a gente tem um último slide no qual eu me despeço vocês têm o meu contato se caso acharem interessante escrever e aqui também tem o QR code do grupo onde vocês podem visitar existem as publicações existe um pouquinho da nossa vida científica sendo mostrada lá nessa página nessa web page então é isso professor eu acabo agora e aí a gente pode passar para as discussões né muito bom Kelly obrigado quem está ouvindo e quiser fazer pergunta para a doutora Kelly é só usar a opção de raise hand tá ou senão pode liberar o microfone e fazer a pergunta Kelly eu estava escutando você falar desde a outra palestra sua que eu assisti eu fiquei com uma pergunta para que fazer e eu não fiz porque eu não sei fazer essa pergunta ixi Maria então imagina só me ajudar a formular essa pergunta que eu quero te fazer com a sua experiência do modo que você olha a plasticidade cerebral como ele se adapta às situações ele está sempre se se modificando e parece que tudo que nós somos é quase o título da sua palestra né está definido pela conectividade do cérebro e nessa perspectiva que você tem como que você definiria o livre-arbítrio porque eu tenho uma dificuldade enorme em definir isso é assim quando eu olho tudo isso eu tenho o livre-arbítrio ou eu tenho uma ilusão de ter o livre-arbítrio a ilusão eu digo é porque assim se tudo que nós somos está definido pela conectividade é uma coisa que tem a ver com a nossa história então cada escolha que a gente vai fazer a gente se baseia no que tem na nossa cabeça então não é na verdade um livre-arbítrio né é uma ilusão que eu estou escolhendo mas eu vou escolher a única opção que é viável para mim pela própria conectividade que eu tenho bom é nesse sentido como é que você define isso como é que você entende esse então professor é é uma questão bem interessante bem difícil bem difícil é uma é uma é uma questão muito filosófica né querer o livre-arbítrio ele é uma é na verdade uma uma discussão sobre as decisões né ele vem aí na verdade a gente a gente tem muitas muitas opções em responder como é o livre-arbítrio porque cada um vai olhar de uma forma é eu acho que talvez assim quem quem trabalha com a área de humanas tem mais mais argumentos para discutir a questão do livre-arbítrio mas se se a gente vai discutir por uma questão por um viés matemático basicamente a gente tem zero ou um então existe a possibilidade de escolher um caminho ou de não escolher esse caminho quando a gente vai olhar a questão da plasticidade cerebral ela ela define basicamente essa reestruturação o fortalecimento de conexões ou o enfraquecimento das conexões quando você fortalece uma conexão não está não está muito linkado com a questão das decisões a gente não está discutindo essa questão de decisões é por isso que eu digo que é uma questão o livre-arbítrio é muito mais filosófico do que do que uma questão relacionada da parte de plasticidade cerebral mas por outro viés eu concordo com o professor que nós somos o que nós decidimos nossa nossa nossas decisões ao longo da vida acabam transformando o nosso caráter é tipo jogo sabe esses jogos interativos onde você começa com um personagem que não tem muitas características mas aí ao longo do tempo você cria as características para esse personagem você vai treinando é como se a gente estivesse treinando uma rede inteligência artificial tem muito dessas a parte de neuronal de training da rede tem muito dessas entradas e saídas mas a questão plástica dessa rede pode transformar ela totalmente então por exemplo você dá entradas para a rede para o seu cérebro estabelece parâmetros ou seja dá argumentos iniciais para a vida da pessoa e ela teoricamente teria que seguir aquele caminho só que aí vem uma perturbação externa e começa a mostrar para essa pessoa que existem outras alternativas e aí ela tem que decidir qual é a alternativa que ela vai pegar se ela vai pegar um caminho bom ou um caminho mal ela não pode ficar em cima do muro isso é interessante eu acho que é uma discussão bem filosófica inclusive se alguém da área de humanas quisesse manifestar e discutir um pouco com a gente em relação a essa parte do livre arbítrio no caso matemático mesmo a gente pode direcionar para sim ou não para zero e um são decisões concretas e dentro das redes também a gente decide em relação a essas probabilidades mas agora em relação ao humano mesmo essa discussão mais filosófica eu preferia que outra pessoa discutisse com mais a fundo eu acho que não vale a pena entrar na área das outras pessoas e falar bobagem ainda é difícil porque do ponto de vista como cientista de física a gente tem que levar em conta conservação de energia opções na hora que a gente faz uma escolha como é que é isso o que a gente está mudando para fazer uma coisa e não uma outra entendeu da onde que vem isso então realmente acho que você falou a palavra chave o problema é que eu acho que não é nenhuma área da conta disso porque você joga para filosofia aí tem a parte da física por exemplo é uma pergunta muito multidisciplinar todas as áreas vão poder opinar de alguma forma e talvez no final depois que coletar todas as informações de todas as áreas ainda a gente não tem uma resposta concreta porque ainda no final de tudo ainda vai gerar o livre arbítrio porque algumas pessoas vão poder decidir por uma linha e outras por outra é exatamente é meio que loop é um loop que a gente entra na verdade quando fala dessa questão tem alguém falando que pela ciência do comportamento não existe livre arbítrio às vezes eu tenho essa sensação também porque dá a impressão que qualquer atitude que a gente for tomar ela já foi definida pela nossa história sabe então a gente tem uma ilusão que está tendo um livre arbítrio mas na verdade não tem esse livre arbítrio é porque é tudo isso que você falou mesmo a gente vai interagindo e vai mudando a nossa ação lá atrás muda alguma coisa de como vai ser o nosso cérebro vai evoluir e ele vai evoluindo de um jeito de modo que cada escolha que a gente for fazer já está mais ou menos definida pela rede tanto é que tem aquele exemplo que você sempre usa que a pessoa que perde neurônios muda o comportamento que sofreu um acidente que é justamente isso ele reconfigurou a rede então as opções que ele vê são outras a partir daquele momento tem uma pergunta no chat aqui falando o seguinte fazendo um paralelo entre a oferta e a demanda fazendo uma analogia um ser se alimenta de alimento líquido não demanda dentes se tecnologia facilita a nossa vida o aumento do uso da tecnologia durante a pandemia pode nos deixar mais burros essa é uma pergunta bem interessante e é uma é uma questão bem discutida hoje em dia né é super interessante o fato de que às vezes os facilitadores parecem que vão vão deixar algumas coisas obsoletas e a gente vai deixar de usar então mas uma coisa que assim que está muito presente hoje em dia e que algumas pessoas já usavam no passado mas não eram todas é o seguinte então vamos pegar a questão das discussões científicas mesmo ao longo dos anos as pessoas foram estabelecendo parcerias fora dos seus países por exemplo então vamos supor hoje você hoje hoje eu tempos atrás também né desde que a internet foi nos ofertada é possível você trocar informações em tempo muito mais reduzido com pessoas que estão lá do outro lado e a gente já estava trabalhando assim muitas vezes você trabalhava por e-mail conversava tinha discussões científicas com outras pessoas via skype usando a situação remota não era para todos ainda mas uma grande parcela das pessoas usava isso hoje as indústrias começaram a perceber que é possível as pessoas fazerem reuniões em diferentes locais e as reuniões funcionarem então talvez depois que o velho ou o antigo normal volte essas ferramentas que estão sendo utilizadas hoje em dia não deixem de ser utilizadas elas já ganharam força as empresas que vem vendendo esse tipo de tecnologia já perceberam que esse mercado não vai acabar então olhando por esse viés o que nós aprendemos hoje vai virar uma realidade amanhã e não necessariamente a gente pode abordar essa questão porque a medida do saber mais ou saber menos é bem complexa né então eu não acredito que que a pandemia tenha ela pode ter deixado muitas pessoas mais preguiçosas porque você pode fazer o seguinte você pode estar na sua casa trabalhando em home office então então você não se preocupa em por exemplo tirar o pijama e aí isso acarreta diversos problemas os as pessoas que estão por exemplo assistindo essa transmissão podem que trabalham com psicologia o Douglas eu vi ele aí pode estar discutindo isso depois que é a questão de você estabelecer certas rotinas porque se você não estabelece certas rotinas você acaba desenvolvendo algumas algumas questões que são psicológicas ou que são de cunho que alteram a sua vida mas não necessariamente elas nos deixam mais burras como foi colocado na questão elas na verdade nos deixam talvez mais preguiçosos algumas coisas substituíram outras por uma questão de velocidade e outras coisas depois que o normal o antigo normal voltar elas não vão poder acontecer de forma remota um caso por exemplo vamos pegar bem a fundo a questão educacional que é trabalhar laboratórios por exemplo laboratório você tem disciplinas que são de laboratórios e elas envolvem traquejo manual às vezes você não vai para o laboratório pensando você que está indo para o laboratório fazer a prática experimental pela primeira vez pode estar pensando que o cunho é chegar no resultado exato que o professor quer olhar aquilo ali e ver que você mas muitas vezes não é isso o que o professor quer é que você chegue lá no laboratório e sinta e olhe um paquímetro e veja que ele existe e que é diferente você olhar um paquímetro na tela e você pegar um paquímetro e mexer ali nele e fazer uma medida de uma esfera ou alguma coisa assim então tem coisas que não vão conseguir ser substituídas e elas vão precisar voltar e tem coisas que vão ser substituídas certamente então eu agradeço a questão é uma questão muito legal e realmente algumas coisas facilitam outras vão deixar a gente mais preguiçosos e a vida é assim é vida que segue posso fazer um comentário sobre essa pergunta é que é o seguinte toda vez que a gente introduz uma nova tecnologia eu acho que ela cria novas perspectivas ela permite você fazer coisas de um modo diferente ou melhor ou mais rápido então com essa tecnologia que a gente está tendo de comunicação o que está fazendo é abrindo novas possibilidades ainda a serem exploradas então a gente está aprendendo outras coisas uma coisa que a gente está aprendendo que talvez a gente não gostaria de ter aprendido é o potencial disso em termos de fake news e rede do ódio então eles perceberam essa possibilidade e estão explorando então novas leis estão sendo feitas então eu acho que a gente nunca fica mais burro com a tecnologia o que a gente aprende é ver as possibilidades e criar outras possibilidades mas a gente fica cada vez mais dependente dessa tecnologia por exemplo o pessoal que explorou o potencial das fake news agora estão ficando a deriva porque estão cortando a rede deles então eles estão perdendo o acesso a essa tecnologia então eu acho que é isso a nossa inteligência está em como explorar a tecnologia de um modo produtivo sabe que tem uma coisa o professor falou agora uma coisa eu me lembrei e achei interessante até compartilhar com vocês que é a questão do telefone dos smartphones mais propriamente dito a Sony um tempo atrás até lançou tentou lançar de novo os telefones com teclado sem touchscreen mas é engraçado que não teve não teve mercado não teve venda e o interessante é o seguinte como nós vivemos sem o touchscreen tanto tempo se a gente não pode mais viver sem ele é basicamente uma discussão incrível você pensar que será que é possível as pessoas regredirem em relação a outras algumas coisas os facilitadores tecnológicos acho que isso é uma coisa super interessante às vezes a gente começa a utilizar uma tecnologia e você não quer voltar atrás mais em relação àquela tecnologia porque ela facilitou a sua vida em alguma coisa então esse exemplo da volta do teclado de botão teclado de botão é uma coisa que as pessoas já não aceitam mais tem mais tem uma outra questão aqui falando sobre o papel da física na ciência multidisciplinar eu assim a minha formação a minha formação no ensino superior ela já começou dentro da física mas já começou no multidisciplinar porque eu fiz iniciação científica em eu fazia licenciatura em física e fazia iniciação científica na área de solos depois eu também fiz iniciação científica um pouco na área de educação e no final das contas eu percebi que era muito necessário conectar todas essas coisas assim que a gente acabava vendo no curso de graduação então a formação multidisciplinar ela é interessante para que você tenha viés e comece a olhar todos os pontos todos os é lógico que nós não vamos poder discutir todas as coisas porque a gente tem que ser bom em alguma coisa e nas outras você tem que ser bons mas você tem que ser bom mas não vai conseguir ser bom em tudo é tipo briga você pode comprar briga mas não com todo mundo ao mesmo tempo então o interessante é que você seja multidisciplinar para poder discutir muitas coisas e seja específico em alguma coisa para poder construir toda a sua teoria em cima daquilo o papel da física ele é no multidisciplinar ele é incrível quando você olha para todas as todas as coisas se você pensar em função da natureza em tudo que acontece não tem dúvida de que o multidisciplinar acontece dentro dessas áreas e no caso do no caso do finzinho da questão aqui que fala assim que ao meu ver muitos dos desenvolvimentos tecnológicos no futuro virão do esforço coletivo de diferentes áreas e a matemática dos sistemas complexos fornece a linguagem para abordar esses problemas certíssimo você exatamente é esse o caminho das discussões em relação ao que a gente pode ofertar para todo mundo a matemática ela é uma ferramenta incrível mas às vezes ela não consegue ser vista por todo mundo por todo mundo como incrível e às vezes basta só uma forma de comunicação diferente para que as pessoas entendam o papel do físico hoje em dia das pessoas que trabalham com física em si nessa área do multidisciplinar tem crescido exponencialmente então um caminho assim a ser trilhado por todo mundo que está dentro da física é a multidisciplinaridade até para resolver os próprios problemas porque a gente não consegue resolver os nossos problemas sem discutir sem olhar por outros vieses por outros olhos também é como aquela primeira questão do professor lá falando sobre o livre-arbítrio não dá para discutir o livre-arbítrio sozinho tem que ficar procurando diversos pontos para poder discutir ele acho que a questão do livre-arbítrio eu sempre fico imaginando pensando se existe alguma coisa que a gente faz seja a criatividade a imaginação que parte poderia ser usado como uma definição que a gente realmente tem livre-arbítrio e não uma ilusão de livre-arbítrio se a gente faz alguma coisa que muda tudo uma coisa que não está prevista que não é uma consequência do que já aconteceu eu não consigo achar eu quero comentar uma coisa também geralmente quando a gente tem essas palestras o pessoal quer perguntar acessa aquela opçãozinha de levantar a mão aí tem uma listinha de pessoas eu estava tentando procurar isso eu não achei essa opção eu acho que por algum motivo nessa palestra não está habilitada porque eu não estou vendo ninguém levantar a mãozinha azulzinha que aparece ao lado do participante sabe eu não sei eu acho que aconteceu alguma coisa nessa seção aqui do zoom que essa opção não está aparecendo se alguém souber como achar ela ou se ninguém mais quiser fazer pergunta pelo chat quiser fazer uma pergunta faz pelo chat porque isso que eu estava te falando esse negócio do livre-arbítrio é uma coisa que eu fico pensando bastante em termos de física clássica e física quântica sabe se pela física clássica não me parece possível existir o livre-arbítrio só uma ilusão de livre-arbítrio sabe porque pode ser uma é um é um caminho a se pensar né porque se se a gente vai discutir essa questão de de que todas as suas decisões alteram o seu futuro então na verdade quando você chegar na hora de você escolher na verdade você já escolheu né é exatamente você acha que você está escolhendo alguma coisa mas não está escolhendo nada então isso é uma coisa boa se for assim quer dizer que a gente não precisa ficar estressado com as coisas não precisa nada o que vai acontecer já está pré-determinado né então é só relaxar e aproveitar a viagem é mas sabe que não é bem assim né as coisas as coisas não caminham sempre desse jeito né é é é isso eu acho que foi bastante esclarecedora esse ponto né chamar a atenção de que a gente está realmente a gente é uma coisa dinâmica que se adapta tem uma facilidade incrível de se adaptar né e é isso é uma isso é uma coisa que que aconteceu assim a gente ninguém estava esperando quando a gente teve a notícia ainda teve um tempo para se adaptar mas é em prazo de em prazo de um mês assim a maioria das pessoas já estavam na na luta com com uso de ferramentas e descobrindo novas coisas ou descobrindo como usar as coisas antigas então acho que a adaptação foi a adaptação para quem teve tempo foi foi legal para quem não teve tempo também foi legal porque as pessoas começaram a perceber que são que é possível se superar né a todo momento elas conseguem se superar é e realmente a gente não pelo menos quem está dando aula né a gente não teve muito tempo não foi acho que uma semana a gente teve que passar tudo que era presencial para 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 o online pois é e é depende de como a pessoa tinha aula pronta facilitou bastante né eu vou colocar no chat aqui a lista de aquela lista de cursos que eu que eu comentei na apresentação os que são ferramentas de performance e os de transmissão também se alguém tiver às vezes tem alguém assistindo que quer que é tendo acesso né essas ferramentas são gratuitas então a galera consegue acessar e fala nisso ah não vai salvar automaticamente para gravar ele salva o chat também tá também tem o link da nuvem vou colocar aqui também que nuvem você tá falando aquela que a gente brincou lá das palavras também também é possível acessar depois para baixar um pdf se tiver interesse ou também para alguém que tenha interesse em usar essas ferramentas em algum dia bom acho que é isso te agradecer de novo pelo curso pela palestra né e foi muito legal porque a outra palestra sua também foi excelente né pena que não tinha essa opção de deixá-la gravada né pois é isso foi mas é em um momento futuro a gente pode repetir eu para quem não assistiu a palestra passada era era muito mais voltada ao ao desenvolvimento mesmo dos modelos matemáticos não tinha tanto esse viés da comunicação né sim excelente eu que agradeço a participação de todos e ao convite professor muito obrigado e a gente está sempre disponível para essas comunicações que são super interessantes ah sim muito legal mesmo bom Kelly obrigado então quero agradecer a todo mundo que participou pessoal que está aqui no zoom e também tem o pessoal que deve estar assistindo pelo youtube né que não aparece listado aqui depois a Malu fala para a gente quantas pessoas tiveram vendo lá tá bom Kelly um grande abraço para você tudo de bom e sucesso obrigado e é isso então tchau pessoal bom sábado para vocês tchau Marilhão tchau continue exercitando seus cérebros sim bastante até mais até mais então tchau 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 tchau